Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pertinho da Emily porque eu acabei de fazer um vídeo com ela mas eu vou ali agora na loja gente, eu vou comprar uma Gabi Gabi quem conhece a Gabi Gabi? Olha a tarde que linda a Emily tá aqui observando a tarde, né filha? com o doguinho aqui do lado ainda então quem conhece a Gabi Gabi? a Gabi Gabi, ela é do desenho do Toy Story, eu acho que é o Toy Story 4 e eu amo os personagens a Teté, vem aqui Teté eu amo os personagens do Toy Story, Teté tá aqui Teté, não derruba a Emily, tá? por favor Teté, não derruba a Emily gente, eu amo os personagens olha a Marie ali fora, eu não tenho foco, gente eu não tenho como ter foco Marie tá aqui fora, vem cá, Mariana tarde linda indo embora solzinho ai gente, eu amo essa tarde essas tardes, não essa tarde não essas tardes ensolaradas ai eu acho que eu vou de bicicleta por quê, gente? Por quê? porque o Nicolas está com o carro e eu sou louca, eu vou lá de bicicleta eu não sei se ela cabe na minha cestinha mas, ó, Teté e Marie não briguem, tá? por favor, gente não se matem nas câmeras elas não se gostam, gente elas não se gostam não sei por que elas não se gostam mas nós vamos lá, né filha? você não pode ir com a mamãe, filha pensou levar a Emily na garupa da bicicleta e a Mima chegou minha filha chegou também elas escutaram abrindo a porta e vieram vem cá, filha filha chama de filha, ela vem vem, filhinha e é tarde indo embora, gente eu acho que eu vou aproveitar que tá ainda um pouco de sol porque aquela ponte ali eu já mostrei pra vocês que ela é bem alta vem cá, filha vem cá então a ponte ela também bate na Marie ela bate em todo mundo, minha filha filha, por que você é assim, filha? vem aqui, filha ó lá ó, tá vendo? eu tô filmando tá feio, hein gente? vem cá, filha vem cá gente, é um vídeo sobre a Gabi Gabi vocês não podem brigar por favor aí eu vou vou de bike mesmo rapidinho mas aí se não couber ela na minha cestinha eu peço depois pro meu marido ir lá pra pegar pra mim de carro eu só vou comprar mesmo porque acho que só tem uma tá vendo lá, gente bicicleta para de ser louca é uma tarde tão linda olha o sol bom, desse vai estar sol ainda na hora que eu voltar porque o sol já tá indo embora aí começa a ficar frio hoje eu estou sozinha estou sem o Nicolas sem o meu marido e vou lá buscar a Gabi Gabi tô chegando, Gabi Gabi gente, já tô aqui em cima da ponte eu já andei tudo aquilo cansei aí eu peguei a bicicleta na mão é muito alto aqui, gente é extremamente alto agora tô indo lá parei aqui pra filmar olha que lindo é ali embaixo tem marina muito verde muita água, gente é muito lindo nós já viemos de barco ali perto daquela torre mas nós viemos remando porque nosso barco não tem motor daqui a pouco tô lá, gente rapidinho ali é Gabi Gabi, gente tá ali olha quantos brinquedos vou ficar doida aqui são muitos brinquedos vou pedir pra ele pegar pra eu ver gente, tô saindo aqui da loja paguei R$149 agora eu vou pra casa, gente tô no meio aqui da avenida mas ela tá bem segura ela não vai cair ela tá bem segura aqui na bicicleta e agora estamos subindo a ponte, gente a temida ponte porque ela realmente ela cansa muito pra subir as montanhas que coisa mais linda, gente Gabi Gabi está tranquila aqui sendo carregada de boas e dá um trânsito porque foi feriado agora eu vou deixar o celular se eu não consigo subir, gente eu parei um minuto pra contemplar e também pra respirar, gente tô aqui no alto já já subi tudo aquilo e eu não sou sedentária não, gente é porque essa ponte ela é muito assim muito subida meu Deus olha as lanches que linda e a tarde indo embora, gente as nuvenzinhas descendo ali nas montanhas e agora lá vamos nós de novo porque aqui sobe gente e desce gente então a gente tem que dar passagem pras pessoas que estão subindo queria mostrar a carinha dela pra vocês aqui dentro da bicicleta porque ela tá de boas vou parar um pouquinho, gente eu sou muito atrevida, gente eu tô filmando e aqui lá embaixo se o meu celular que cai ali simplesmente ele cai na água eu nunca mais vejo ele e adeus celular é muito alto e pra lá também tem água então deixa eu colocar as duas mãos no guidão no guidão porque eu já sou assim bem desastradinha e agora é uma descidona, gente ali parece um tobogã é uma descidona enorme já cheguei em casa, gente em casa não, né tô na rua de casa praticamente fui bem rapidinho acho que eu levei uns 25 minutos pra fazer isso foi bem rapidinho mesmo e agora está frio está bem frio que o sol foi embora mas não temos ninguém na rua ninguém, gente ninguém e tá um ventinho eu acho que vai ficar com barulho um pouco o celular e tem um cachorro ali numa casa, gente que corre atrás da gente quando a gente passa de bicicleta ele simplesmente cismou com quem passa de bicicleta e moto e ele corre eu vou tomar cuidado mas aqui escurece mais cedo porque tem essas montanhas então eu acho que na praia ainda deve estar sol enquanto aqui já o sol já foi embora e ela já está aqui em cima da cama eu vou abrir pra vocês verem mas eu já abri, gente eu abri e já arrumei o cabelinho porque eu prendi o cabelinho melhor vou tirar aqui e aqui eu já tinha amarrado o pescocinho pra ela não ficar balançando e aqui está ela é muito fofinha e sabe aquele cheiro de bonequinha antiga quando a gente comprava a bonequinha e vinha com aquele cheirinho gostoso tem o cheiro da chuquinha da boneca chuquinha tem o cheiro também da minha bebê da estrela quando chegou e ela é assim, gente eu tô pensando em diminuir essas sardas vou suavizar tô pensando em tirar e suavizar agora então eu já arrumei o cabelinho que o cabelinho veio bem bagunçado eu tirei os elásticos e prendi de novo e ela tem um vestidinho amarelinho com bolinhas uma meinha com renda sapatinho e vem esse shortinho por baixo e o material dela é bem molinho a cabecinha dela quando a gente balança a cabecinha balança bem também então não é um material duro vou colocar brinquinhos e vou deixar ela bem vermelhinha e bem fofinha e depois vou mostrar pra vocês um vídeo inteiro somente dela ficou assim lindíssimo ó olha meu pulso riscado eu e o Nicolas fazendo tatuagens de caneta gente não tem o que fazer né então é essa bonequinha eu acho que ela é um pouquinho maior que uma animator pouquinha coisa mas é uma graça gente o perfume dela é muito bom é bem cheirosinho mesmo e minha bateria acabando ainda bem que tá no final já do vídeo e é isso gente espero que vocês tenham gostado bem-vinda Gabi Gabi beijo a todos e tchau 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 tchau